Então, o que eu posso dizer sobre esse episódio, gente? Ele foi intenso, muito intenso, né? Eu não estava esperando isso de Legacy, não estava. Porém, ao mesmo tempo, eles conseguiram o quê? Me decepcionar, gente. Em vários pontos, em vários pontos. Na minha humilde opinião, eles precisam parar de ressuscitar os personagens, gente. Precisam parar. Isso tá tão previsível, tá muito previsível. Eu falei pra vocês o quê? Que ele iria voltar, não falei? Ele voltou, gente. E outra, vamos valorizar os vilões. Vamos valorizar, gente. Eles merecem um arco decente. Merecem. Mas vamos falar sobre esse penúltimo episódio de Legacy, gente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries. Vamos nessa. Então, eu irei fazer assim. Eu irei começar falando sobre os pontos fortes desse episódio. E em seguida, eu irei finalizar com os pontos fracos. O que eles erraram, né? Na série. Eles cometeram uns erros bem, bem expressivos, né? Coisas que podíamos esperar de Legacy. Então, eu não sei o que dá em Legacy, mas às vezes eles adicionam a pior parte de todo o universo, gente. Eles pegam a pior parte de TVD e colocam na série. Mas vamos desfrutar um pouco desse episódio, que tiveram momentos bem intensos. E eu sei que tem muita gente emocionada aí. Eu não julgo. Eu não julgo. Esse episódio conseguiu aprender de uma forma que os outros não fizeram, gente. Posso até dizer que esse foi o melhor episódio de Legacy. Foi o melhor de toda a temporada. Foi. Porém, dava pra ser melhor, né? Dava. Com um pouquinho de esforço, dava. Então, minha gente. Finalmente, tivemos o famoso confronto final entre Hope e Deus Can, né? Lá na Escola Salvatore. Mas não foi nada como o Esquadrão planejou. Não foi. Foi totalmente diferente. Pois a Aurora, ela veio em seu lugar, né? Ela foi lá duelar com o Hope. Mas vamos confessar que essa luta entre Hope e Aurora não foi lá essas coisas. Não foi, gente. Os melhores momentos desse duelo foram as palavras ditas por Hope a respeito do seu pai. O Klaus Marcos, né? Que irá aparecer nesse último episódio. O tão esperado episódio. Então, minha gente. Eu sei que você se emocionou quando Hope, ela falou pra Aurora o seguinte. Havia um outro lado do meu pai que você nunca viu. Um que era decente, gentil e amoroso. E ele não queria que a dor e o sofrimento fosse seu legado. Gente, que momento, gente. Que momento lindo. Então, minha gente. Essas palavras de Hope foi de doer o coração. E foi no momento apropriado, né? A Aurora estava precisando ouvir aquelas palavras. Mas então, gente. Sabíamos ali que a Aurora, ela não iria conseguir matar Hope. Porém, eu cheguei a pensar que Hope, ela iria cogitar ou pensar em matar ali a Aurora naquele momento. Mas sabemos que Legacy sempre tenta levar pra um lado mais pacífico. Vimos que ela poupou a Aurora naquele momento, né? Em contrapartida, quando o Ken, ele chegou ali emanando o poder, gente. Pelo menos no início, né? A Aurora ficou o quê? Ficou do lado dele, né? Porém, estava bem na cara. Estava bem previsível que a Aurora, em algum momento daquela luta, ela iria se redimir e tomar as dores de Hope. Não vou julgá-la, gente. Não vou julgá-la mais. Mas eu vou confessar a vocês que esse não era o final que eu esperava pra personagem Aurora. Não era. Eles ficaram só enrolando esse seu arco. Ficaram enrolando. Pra no final, ela conseguir ele se redimir de uma forma um pouco forçada, né? Porém, minha gente, a Aurora que conhecemos, ela terminaria sua jornada, ela terminaria a série com um ar mais dramático e poético. Coisa que não aconteceu aqui. Não aconteceu aqui. Ela deveria ter uma reviravolta bem dramática e poética, bem estilo Aurora, gente. A que vimos em The Originals. Vou confessar novamente que eu não achei satisfatório o seu final, gente. O final que eles deram pra Aurora. O enterro foi bonito. Toda aquela homenagem estilo viking que Hope e Lizzie fizeram pra Aurora. Porém, gente, eu esperava outro final. Eu não queria que a Aurora morresse assim naquela luta. Eu não queria. Estava muito previsível demais. Eu odeio coisas previsíveis. Eu odeio. Mas continuando. Vimos lá que o Deus Ken decidiu ativar a maldição dos lobos. E, consequentemente, tivemos o quê? Várias perdas. A primeira foi Jed, né? Onde a Lara aqui o matou com uma flecha. Confesso que eu achei essa morte bem rápida. Eles poderiam ali mostrar a Jed tentando se desviar ou algo do tipo. Poderia mostrar. Porém, eu fiquei mais desesperado, gente. Quando o Ben veio atrás do seu amado e descobriu que ele estava morto, gente. Aquela cena foi de doer o coração. Então, vamos confessar que de todos os personagens ali presentes, Jed não estava na lista de personagens que queríamos que morresse, né? Não estava. Caleb, tudo bem. Mas ele não, gente. Ele não. Jed não. Logo em seguida, tivemos a morte de MD, gente. Ele que foi atacado pelos lobos. Porém, parecia que ele estava querendo aquilo, né? Parecia. Por conta da morte de Caleb. Parecia que ele estava querendo se matar, né? Gente, parecia. Vimos Lizzy tentando salvá-lo, absorvendo o veneno dos lobisomens. Porém, já era tarde. Já era tarde demais. Tivemos aquela cena triste. Bem triste dos dois. É, minha gente. Tivemos outra perda. E ficamos pensando no quê? Que milagre, assim, Legacy matar um personagem, depois matar outro, assim, em sequência. Até aí, tudo bem, né? Até aí, tudo bem. Vários momentos impactantes. Por mais que tudo esteja acontecendo tão rápido. Foi muito tão rápido. Muito tão intenso, gente. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente. Tudo muito intenso, com Hope lá lutando contra Ken. Onde pensávamos o quê? Será que Hope vai morrer? Será? Porém, confesso que em alguns momentos, eu gostei mais do duelo anterior, tá? Onde Ken, ele exibiu um pouco mais de seus poderes. Seus poderes divinos, né? Eu gostei mais do anterior do que esse em específico. Confesso, tá? Mas vemos que Lizzy, ela sofreu uma mudança bem significativa. Agora, ela estava bem mais experiente. E ela conseguiu absorver uma fração dos poderes de Ken, gente. Não sei como ela fez, mas tá de parabéns. Parabéns, Lizzy. Seus ali que ela conseguiu causar toda aquela explosão. E do nada aparece quem, gente? O personagem Rita. Ele aparece ali do nada pra ajudar, ou melhor, cometer suicídio, né? Olha que eu pensei que seu arco tinha finalizado no episódio anterior. Mas não foi finalizado. Tivemos que parar um pouco pra respirar e processar tudo aquilo, né? Como já era esperado, mesmo com toda aquela explosão, o Ken permaneceu vivo, né? Ele é um deus. Então, tem que permanecer intacto. Porém, ele não ficou intacto porque aquela explosão o enfraqueceu. Mas confesso, gente. Se ele tivesse morrido naquele momento, seria bem patético, né? Seria bem patético do que realmente foi. Porque ele morrendo, gente, eu não aceito. Eu não aceito um deus morrer numa série. Eu não aceito. Eu até aceito eles serem banidos. Mas morrer assim, um final bem medíocre, eu não aceito. Mas agora eu vou começar a mencionar os erros mais gritantes desse episódio, gente. Não é só porque a série tá terminando que precisamos passar pano, não é, gente? Como a Gabriela Priori sempre fala em seus vídeos, menos emoção e mais razão, galera. Mais razão. Eu não sei se vocês repararam, mas não tem um momento em que o Deus Can, ele ativa a maldição dos lobos, sem ao menos estar presente, né? Então, quem não lembrou o momento em que Dahlia, gente, ela ativa a maldição crescente em Haley e sua matilha. Quem não lembrou? É. Porém, sem comparação ao de Dahlia, né? Sem comparação ao de Dahlia em The Originals. É mais do aquele ar nostálgico. Fiquei com saudade. Fiquei com saudade daquele momento. Então, agora falando sério, vamos confessar que a definição de morte foram atualizadas aqui em Legacy, gente. A morte não significa mais nada em Legacy, não significa. Vamos confessar que em Dahlia de Vampiro, já estávamos acostumados com o retorno de alguns personagens, né? Do mundo dos mortos, porém, aqui em Legacy, gente, eles banalizaram completamente os mortos. Banalizaram. Porque, francamente, eu não sei que medo é esse que eles têm de matar os personagens, gente. Vimos que eles mataram Jed, Caleb e MD. Porém, mesmo temendo que eles poderiam retornar, eu pensava o quê? Que eles não teriam essa audácia. Eu pensava o quê? Que a Julie Black, ela não teria cara de pau, mas ela teve, gente. Ela teve e decidiu trazê-los de volta. Trazê-los de volta ao mundo dos vivos de uma forma bem bizarra, né? Eu achei muita falta de criatividade, Jolie. Achei muita falta, tá? Então, agora pensa aqui comigo. O ator que faz o papel de Landon, ele não é ruim. Não é, gente. Por incrível que pareça, não é. Ele é um bom ator. Foi os produtores que arruinaram esse personagem. Como eu já falei em vídeos anteriores, Landon tinha um grande potencial. Eles que não souberam desenvolvê-lo, gente. Não souberam, não souberam. Temos isso quando os bonitinhos, eles chegam lá no limbo, já falando assim pra Landon. Landon, me traga de volta. Tão sem noção, eles nem se interessaram em saber como Landon estava, como ele se tornou um barqueiro e tal. Não, gente. Não fizeram nada, não fizeram nenhuma pergunta. Então, se fosse comigo, euzinho aqui, que tem ascendente Ares, eu iria deixar eles morfando lá no limbo. Ia deixar, gente. Ora, gente. Eu que nem gosto de Landon, eu fiquei, assim, bem impactado com essa cena dos meninos chegando lá no limbo e nem perguntando como o Landon está, gente. Não perguntaram nada, só pediram. Pediram não. Mandaram, né? Ordenaram. Então, parece que aquela era a última vez que Landon poderia ressuscitar os mortos, onde ele teria sérias consequências, né? A qual veremos, assim espero, no último episódio. Mas eu pensava ali que ele poderia somente ressuscitar uma pessoa, gente. Não o esquadrão inteiro. Não o esquadrão inteiro. E você já percebeu que Landon, ele só se ferra. Aqui na série, ele só leva a palavra. Só se ferra. Ele só... Eu ia falar um palavrão, mas esquece. Então, mas agora vamos falar desse final patético do Deus Quem. Vamos falar, gente. Então, gente, vamos confessar que quando uma divindade é inserida em uma narrativa, é preciso tomar certos cuidados para não apresentar esse ser como um alvo tão poderoso, assim. Para no final, encerrar seu arco de uma forma bem patética e bizarra. Como foi que aconteceu, né? Temos ali que o próprio Deus Quem, ele falou o seguinte. Eu sou um Deus e eu não serei derrotado por um bando de adolescente. Concordo com você? Sim. Concordo. Concordo com ele, gente. Eu queria que fosse diferente. Eu queria. Mas por quê, gente? Por quê? Então, ao meu ver, a leitura que eu estava tendo da série era a seguinte. Eles estavam ali, adaptando os deuses da mitologia grega e recriando aqui em Legacy. Era isso que eles estavam fazendo. No caso do Deus Ben, ele era uma alusão ao Prometeus, Gen, ao Hefesto, né? E o Deus Quem seria uma versão aprimorada, adaptada do deuseus, né? Da mitologia grega. Eles também decidiram transformar Cleo em uma fúria. Uma versão diferente das fúrias da mitologia grega, né? Onde vimos que eles estavam, assim, recriando sua própria mitologia aqui na série Legacy, né? Então, vimos que na primeira luta de Ken e Hope, ele mostrou ser todo poderoso, fodão, né? Pra no final, ele ser diminuído a nada. O mesmo eu digo pra personagem Je, que inicialmente, ela era uma personagem foda, né? Tinha uma força bizarra. E até conseguia voar, gente. Estilo a Supergirl, né? Pra no final, ela terminar assim. Como uma mera espectadora. Então, confesso que eu pensava que eles iriam fazer o seguinte. Eles iriam achar uma forma de banir o Deus Quem, sem necessariamente matá-lo, né? Mas eles iriam seguir o conceito da mitologia grega, a qual um Deus não pode ser morto, mas sim banido. Então, mas eu acho que eu fui muito ingênuo em esperar isso de Legacy. Você gostou desse final? Você gostou do final do Deus Quem? Tudo bem, tudo bem. Eu sei que muita gente gostou de ver essa exaltação de Hope. É super foda, gente. Porém, eu não queria ver esse final de Quem. Eu não queria ver seu arco terminar de uma forma tão patética, gente. É, gente. Esse episódio foi intenso. Teve seus erros, seus acertos. Foi um ótimo episódio. Foi o melhor episódio dessa temporada, né? Foi o melhor, sim. É, mas fazer o quê, né? Mas vamos bater palma pra Cleo, gente. Porque ela chegou chegando, né? Ela chegou lá emanando força, emanando poder. Parando a arma do Deus Quem, gente. Depois fiz aquele ataque pra Hope lá seguir a sequência e matar o personagem Quem. Que eu não gostei, né? Mas eles mostraram pra que veio. Mostraram que tem o poder pra matar um Deus. E pelo menos eles ousaram, né? Fizeram algo bem impactante, assim, na série. E essas foram as minhas críticas do episódio final. Eu irei pegar mais leve no próximo episódio, né? Porque é o final desse universo. E teremos lá Klaus e Caroline, gente. Para compensar tudo isso. Então já sabe, né? Será um episódio emocionante. Será um episódio de respeito, gente. Espero que tenhamos um dia, né? Mais uma série derivada desse universo. Eu espero. É isso. Então até semana que vem com o último episódio de Legacy. Beijão. Insania.